Um fórum debateu o combate à exploração do trabalho infantil em Teóflotone. Autoridades que fiscalizam e protegem os direitos de menores participaram do evento. A reportagem está aqui, pode balançar. O fórum reuniu autoridades envolvidas na fiscalização e preservação dos direitos de crianças e adolescentes, além de profissionais com a missão em favor da juventude. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Olaf, diz que no Brasil, jovens acima de 14 anos podem trabalhar de forma legal. A Constituição da República, que trata dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, admite que o trabalho como aprendiz ocorra a partir dos 14 anos. O trabalho, no geral, é proibido para os menores de 16 anos, mas como forma de promover o direito à profissionalização e inserir o menor e a criança e o adolescente no mercado de trabalho de forma protegida, se admite a aprendizagem a partir dessa idade. Segundo o procurador Olaf, é possível harmonizar interesses de empregadores e direito de menores no mercado de trabalho. O município nunca vai poder relativizar ou flexibilizar o que está previsto na Constituição da República. Isso vai ser sempre um programa de incentivo ao trabalho dentro dos parâmetros colocados na consolidação das leis do trabalho, que é uma norma federal que trata do trabalho, e na Constituição da República. Para agilizar as ações de erradicação do trabalho infantil, foi assinado em Teoflotone um decreto municipal que vai unificar todas as secretarias num único objetivo. A Prefeitura de Teoflotone assinou um termo de ajustamento de conduta para evitar a exploração de mão de obra. O município de Teoflotone firmou um acordo com o Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, a fim de que sejam implantadas medidas concretas voltadas à erradicação do trabalho infantil no município. Debater ações de redução à exploração da mão de obra infantil juvenil é missão de Elvira. Coordenadora do Fórum Mineiro do tema, ela diz ser importante o envolvimento de todos os níveis da gestão pública nesse sentido. Cabe ao município implementar essas ações. A gente teve aqui hoje uma fala muito produtiva e muito interessante do prefeito Sucupira, em relação às ações que ele está implantando aqui. Lógico que ele precisa de uma coordenação estadual em termos de capacitação, de ofertar campanhas e, sim, recursos do governo federal, que os impostos da maioria são recolhidos para a União e ela tem que voltar através dos fundos municipais de educação, da assistência social, para que essas ações voltadas aos munícipes sejam implementadas. Ao assinar um decreto para agilizar ações de proteção aos direitos dos menores ao mercado de trabalho, o prefeito de Teoflotone, Daniel Sucupira, espera oferecer mais acesso e eliminar as restrições. A prefeitura está fazendo a sua parte quando a gente cria a escola de esportes, hoje com mais de 600 alunos matriculados no contraturno escolar, quando a gente traz a escola em tempo integral, quando a gente garante que os nossos alunos têm oportunidade através da cultura, das oficinas de teatro, do trabalho que a gente faz. Mas eu entendo que a gente pode equilibrar a qualificação profissional da nossa juventude, da nossa criançada e, ao mesmo tempo, integrar esse trabalho com a educação. Então, essa é a equação que nós temos que equilibrar. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, a exploração do trabalho infantil, mas, ao mesmo tempo, não podemos permitir que a droga tire a infância das nossas crianças. Segundo o prefeito, a volta da antiga guarda-mirim precisa ser avaliada, mas com base nas normas e padrões atuais exigidos na lei adequadas aos empregadores. Temos aqui grandes quadros técnicos, políticos, administrativos, professores, profissionais que passaram pela guardinha junto comigo. Eu fui guarda-mirim dos meus 14 a 18 anos. E a guarda-mirim não fez nada de mal para mim, só fez o bem. Nos anos anteriores, a diretriz do Ministério do Trabalho, que, infelizmente, nós perdemos o Ministério do Trabalho aqui em Teoflotone, era gerência, passou a ser uma agência. Nós estamos buscando retomar esse tempo perdido no fortalecimento do Ministério do Trabalho, para que, juntos com o Ministério, a gente possa criar uma alternativa que possa ser melhor do que o trabalho e as possibilidades que são abertas pelo programa Menor Aprendiz. Parabéns a todos envolvidos, né?